Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Vamos dar sequência a nossa série As plantas irão te surpreender E no vídeo de hoje nós vamos falar de um problema de saúde muito comum mas que muitas pessoas sofrem Vamos falar de problemas articulares Artrite, artrose, bico de papagaio, hernia de disco, tendinite, bursite Esses problemas de saúde que causam muitas dores impossibilitando muitas pessoas até mesmo de caminhar e de ter uma vida normal Vamos usar as plantas que o professor Daniel Forjais indica nas suas lives, nos seus ensinos Vamos pegar as plantas principais que ele indica e vamos montar um tratamento E qual tratamento nós vamos fazer? Nós vamos fazer um tratamento utilizando tintura E o que eu vou ensinar vocês a fazer é a tintura para tratar artrite, artrose, bursite, tendinite, coluna, hernia de disco Bico de papagaio, problemas articulares Vamos ver então como fazer tintura Com erva baleira, com canela de velho e com erva São João Se você tiver o desejo de nos ajudar e nos apoiar vai ter um link nos comentários ou na descrição do vídeo de como fazer isso Sendo assinante no Facebook, sendo membro no Youtube Sendo comprando com a gente na loja Na nossa loja na Shopee Temos uma loja na Shopee agora Se você quiser comprar na loja vai estar nos comentários Se você quiser também comprar diretamente com a Larissa O número do WhatsApp vai estar aparecendo Temos plantas secas, sementes mudas, estacas Para você adquirir Se não puder, ore a Deus por nós Que se você orar a Deus e apresentar a nós Nas mãos de Deus Com certeza qualquer muralha Qualquer imbecil que aparecer no nosso caminho Vai ser derrubado Porque as nossas orações juntas Ela tem muita força e tem muito poder Tá bom pessoal? Vamos lá então aprender a fazer tintura A primeira coisa que eu vou ensinar você É fazer o seu álcool se tornar um álcool 70 Olha aqui nós temos o álcool de cereais Um álcool 70 Então nós fazemos a nossa tintura O álcool que eu estou utilizando é esse daqui É um álcool 96 E se o teu álcool é um álcool de cereais 96 Você vai colocar 740 ml de álcool Para fazer um litro 740 ml de álcool em uma vasilha E vai acrescentar 260 ml de água mineral Água sem cloro Aí você vai ter um álcool 70 E esse vai ser o primeiro passo Temos álcool de cereais Álcool 70 Se você tem dificuldade em encontrar álcool de cereais Vai ter um link nos comentários Ou na descrição do vídeo Onde temos álcool de cereais mais em conta na Amazon Tá bom? É bem fácil de comprar Se você tiver interesse, tiver dificuldade Vai lá e dá uma olhadinha Eu compro na Amazon Nós já preparamos o nosso álcool Agora vamos para a parte das plantas As plantas que você vai utilizar Tem que ser plantas de qualidade assim Olha para você O que está por cima aqui é a erva baleira E o cheiro aqui é um cheiro incrível É um cheiro maravilhoso Erva baleira Você vai precisar de uma etiqueta Você vai colocar o nome das plantas Que você vai estar utilizando E a data Eu esqueci de colocar a data Mas eu já vou colocar Porque não pode esquecer Então você vai utilizar um pó de vidro limpo E esterilizado As plantas de qualidade Porque é fundamental ser plantas de qualidade E a etiqueta Com o nome das plantas E a data Aqui nós estamos fazendo essa tintura Para artrite e artrose Coluna Então Está as plantas escritas aqui O que precisa fazer agora Nós precisamos colocar Esse álcool de cereais Até cobrir a planta E é isso que eu vou fazer Cobrir a planta Com o álcool de cereais Olha aí Já tem a data O nome das plantas Hoje é dia 1º de maio 1º de 5 Está coberto Está tampado O que vamos fazer agora? Nós vamos colocar Numa sacolinha escura E vamos colocar no armário E vamos deixar 10 dias E isso aí A primeira parte já está pronta O que eu vou fazer? Tem que ficar no lugar escuro Não precisa ser na geladeira Num armário Numa pia Num lugar escuro Põe na sacolinha Para garantir Que ele vai ter Vai ter Realmente vai ficar no escuro Não vai ter luz Não pode ter contato com a luz Vamos deixar 10 dias Esse é o processo E esse tempo É o tempo para que O álcool e a água Extraia os ativos das plantas Olha Vamos considerar Que passou 10 dias Eu vou pegar a minha tintura Que já Que o álcool já fez o trabalho dele E a tintura vai estar Com a cor bem bonita O álcool não está branquinho Vai estar com a cor bem diferente O que eu vou fazer? Eu vou passar Essa tintura aqui Numa peneira Primeiro Eu passo na peneira Na peneira Já vai tirar A parte mais sólida A parte mais grossa Fica na peneira Depois vai passar Num filtro Um filtro de café Para você ver Passa um filtro E vai cair Aqui dentro Vai cair aqui dentro A tintura já filtrada Tá bom? Esse é o processo De fazer a filtragem O material que você vai utilizar Para você fazer tintura O ideal É que seja Um material Seja equipamentos Pode ser tudo simples Mas seja só Para você utilizar Na fitoterapia Só para utilizar Com as plantas Não use a mesma Que você usa na cozinha A não ser que você Não tenha outro recurso Mas se você puder Compre E deixe guardadinho Para você fazer Somente a tintura Agora eu vou mostrar Para vocês O que a gente faz Depois que a tintura Está aqui Olha A tintura Que você filtrou Você coloca Numa garrafa de vidro Tem que ser Uma garrafa de vidro Escura A garrafa também Tem que ser limpa E esterilizada Nós estamos reutilizando Essa garrafa de vinho Aqui Por que? Porque ela é Uma garrafa escura A minha esposa Ela lava Ela esteriliza Certinho E a gente faz o uso A gente reutiliza É menos lixo No planeta É algo que nós estamos Utilizando E funciona perfeitamente Tá bom? Mas tem que ser Garrafa escura Então você vai colocar Sua tintura Aqui dentro A tintura Que você fizer Tem validade De um ano Vamos usar A validade De um ano Diz que Se com planta seca Tem a validade De dois anos Mas nós gostamos De utilizar A validade De um ano Então Marca a data Aqui A data Da fabricação Que você fez E Tem um ano De validade Quando você For fazer O seu tratamento Você vai fazer o seguinte Você vai pegar A tintura Que está na garrafa E você coloca No conta gotas Tá vendo? No conta gotas Aqui E agora O que você faz? Você vai Pingar A tintura Do conta gotas Que está aqui dentro Na água E vai tomar Duas Três Quatro vezes Por dia Vai variar muito Do problema Que você está tratando E da planta Que você está utilizando Mas é assim Você põe no conta gotas E pinga na água Você pode considerar Se você tiver dificuldade Em saber dosagens 20 gotas De tintura É equivalente A mais ou menos Uma xícara de chá Então você vai ter ideia Eu pinguei 20 gotas Eu estou bebendo Mais ou menos Uma xícara de chá Algumas plantas Têm que usar Dosagem maior Algumas plantas Têm que usar Dosagem menor Mas é assim Que você vai fazer O seu tratamento Pessoal Viu só Como é simples E fácil Fazer a tintura Para tratar Esses problemas De saúde Tão graves Eu vou dar Uma dica Para vocês Um conselho Para vocês Se o seu problema É um problema Muito sério Se a sua dor É uma dor Muito intensa E terrível Se já está causando Paralisia Já está impedindo Você de fazer Os seus afazeres As suas atividades Faz mais uma tintura Eu ensinei você A fazer uma Faz outra E toma junto Faz uma tintura Com picão preto Com erva de touro E com açafrão da terra Com essas três plantas São plantas Anti-inflamatórias potentes E são analgésicas também E você pode usar junto Pelo menos Principalmente no início A hora que você sentir melhor Você pode até deixar Uma tintura Você fica só com uma Mas no início Você pode fazer o chá Ou a tintura Com essas três plantas juntas Para fortalecer O seu tratamento Tá bom E é isso aí pessoal Espero que Não tenha ficado dúvida Espero que Ajude vocês Esse é o nosso intuito É ajudar vocês A ter saúde A ter menos dor As plantas Irão te surpreender Faz o seu tratamento Faz aí por um mês Pelo menos seguido Certinho Passo a passo Um mês de tratamento E avalia se melhorou Ou não Tenho certeza Que melhorou Às vezes A melhora Vai ser A melhora contínua Você faz no primeiro mês Você se sentiu melhor No segundo mês Mais melhor ainda Talvez com três Quatro meses Você não sente mais dor Então não desista Do seu tratamento Faz E você vai ver Que é possível Alcançar excelentes resultados Com as plantas medicinais Tá Mais uma vez Eu quero pedir para vocês Olha adeus por mim Olha adeus para minha esposa Olha adeus para Larissa Olha adeus para esse projeto Se quiser conhecer a nossa loja Da Shopee Vai ter um link Nos comentários Ou na descrição do vídeo Se quiser comprar plantas Diretamente com a Larissa Vai ter um WhatsApp Tem um WhatsApp aparecendo Na tela do seu vídeo Para você conversar com a Larissa Se você quiser Que a gente faça tintura Para você Se você não tem coragem De fazer Se você tem medo de fazer Conversa com a Larissa Nós podemos ajudar vocês também Tá bom Se ficou alguma dúvida É só conversar com a Larissa Tá bom Eu peço a vocês Compartilhem essas informações Se inscrevam no canal Nos sigam no Facebook Nos sigam nas redes sociais Ajuda a nos fortalecer Nosso trabalho Fortalecer esse projeto Tá bom Logo nós estamos de volta Para tratar mais Um problema de saúde No mais Eu vou orar a Deus por vocês Peço a vocês Ore a Deus por mim Use plantas medicinais Elas irão Te surpreender E aí E aí